Hoje é baile, brota a shotinha, tá bom? Brota com a perereca, brota e chama a zabio E R7, nunca me decepciona, né porra? É logo o que esquece do pó do chefe safadinha, só se envolve eu com os menor do CX-7 É logo o que esquece do pó do chefe safadinha, só se envolve eu com os menor do CX-7 A pirocato sobe, a pirocato desce, lombra a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce, lombra a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce, lombra a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce, lombra a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce, lombra a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece Vai, vai, teu cara do seu tava atrás, vai, 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 teu cara do seu tava atrás Hoje é baile, brota a shotinha, tá amor? Brota com a perereca, brota e chama o Zambio E R7, 이케 do KMDC, chama o Zambio É logo que esquece do pó do chefe, safadinha Só sem o Vob, eu com os menor do 6x7 É logo que esquece do pau do chef E safadinha, só sem o Vob, eu com os menor do 6x7 A pirocato sobe, a pirocato desce Longa a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce Longa a dona de uma conha, a pira, ela vai e obedece A pirocato sobe, a pirocato desce Logra dona de maconha, a piranha vai e obedece Na piropato sobe, na piropato desce Logra dona de maconha, vai, vai, vai Vai, 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 vai Que o cara do céu tá pra trás Vai, vai, vai Que o cara do céu tá pra trás